Bom, estou aqui com o Gilvan, um dos melhores jogadores do Botafogo na partida, apesar da derrota, segurou bastante. Como é que você vê, Gilvan? Pelo segundo jogo, você aí o primeiro com a vitória no Comefogo, o segundo agora derrota pro Linense, saiu como o melhor jogador em campo com a camisa do Botafogo. É, a gente fica feliz por estar ajudando na hora que a gente está sendo solicitado, mas por outro lado a gente fica um pouco preocupado, né? Mas isso é questão de ajuste, o professor Wagner está trabalhando, está ajustando a equipe para esses jogos decisivos que a gente vai ter aí pela frente. E eu creio que a partir de domingo a gente venha aí já fazer um bom jogo diante de São Paulo, já pensando nessa quarta de finais aí para que a gente possa vir fazer bons jogos e sair vencedor. Gilvan, os jogadores que vieram aqui, passaram por aqui, comemoraram o fato da equipe não enfrentar mais times que estão brigando contra o rebaixamento, que vinham desesperados. Agora é o São Paulo e já as quartas de final. O quanto que isso é importante, esse outro tipo de adversário que o Botafogo vai ter a partir de agora para tentar voltar àquele bom futebol de antes? É, assim como você colocou, são equipes que brigam numa situação de rebaixamento, é muito complicado você jogar, ninguém quer cair, todo mundo quer se manter no campeonato polista. Assim como você colocou também agora, a gente tem um adversário considerado grande no futebol brasileiro, que é o São Paulo, que nos dá mais liberdade para que a gente possa trabalhar mais a bola. e já focado nas quartas de finais, para que a gente possa vir, diante de São Paulo, vir a fazer um bom jogo, para que a gente possa levar esse bom jogo para as quartas de finais e que a gente possa passar de fase, que é o mais importante. Foi o jogo que foi resumido nos detalhes, né Gilvan? Até porque o Wagner aqui falando, vocês treinam bastante a jogada da qual saiu o gol do Linense, o cruzamento pela direita, o jogador antecipando a zaga, tanto o César quanto o Lima ali, vem treinando bastante e hoje aconteceu a falha. Na sua opinião, estava ali, Pedro, o que aconteceu ali? Quem poderia ter evitado aí para segurar talvez o empate aqui no Linense? Acho que é complicado falar individualmente, principalmente dos nossos companheiros. Eu acho que o lance é muito rápido ali. Eu não me recordo, eu acho que tinha um jogador ainda atrás do Lima e um outro puxando na frente, é complicado. E agora, como eu falei, isso aí passou. Agora temos um jogo, vamos focar agora a semana no São Paulo. Um adversário, um grande time, uma grande equipe. Tomara que a gente venha fazer um bom jogo, que a gente possa levar esse bom jogo aí também para as quartas de finais, que é o nosso maior objetivo, passar essas quartas para que a gente venha disputar a semifinal. Tchau. Tchau.